Pode pensar, deixa eu pensar aqui. Ah, eu tava onde mesmo? Posso pensar um pouco? Pode. Ah, tá. Eu poderia falar, o que mais me marcou aqui foi estar prendido um monte de coisa. Realmente isso aconteceu, mas acho que não é o que acaba mais me marcando. O que mais me marcou foram as pessoas que eu tive contato. Eu sempre quis entender um pouco mais sobre como é que é trabalhar no mercado financeiro e ter essa experiência num estágio de férias era o que eu buscava. Então realmente aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro, como é que é a vida aqui dentro e também um pouco mais sobre mim. Uma das coisas que foi diferente das outras oportunidades que eu já tinha pesquisado, que eu já tinha sido entrevistado, foi porque eu acho que realmente teve o interesse em entender quem eu era e o que é que eu queria fazer. Eu não esperava receber um projeto que eu ficasse quase totalmente responsável por ele. Então assim, isso foi um desafio para eu poder estruturar ele desde o começo até o fim. Então eu achei bem interessante, eu gostei bastante de ter essa liberdade. Eu tinha bastante curiosidade de saber como funcionava o back-office, né? Porque todo mundo sempre fala muito, ah, o povo sempre começa em back-office, back-office é muito porta de entrada. E é bom você saber como isso funciona, né? Então para qualquer área que eu for, eu vou ter essa noção de como as coisas funcionam no operacional, qual é o passo a passo e por isso que eu acho que a experiência foi muito legal. Eu também tive a oportunidade de ficar um mês no time de Business Strategy aqui da Genial. Você trabalha com o Caio, você trabalha com o Lorenzo e o Rafa, mas também você está trabalhando lá com o Rodolfo do seu lado. Então essa estrutura horizontal de, tipo, ah, você tem uma ideia boa, você vai compartilhar ela e o pessoal acima de você vai ouvir. É um aprendizado incrível do mercado e uma aprendizado de network muito boa, né? Porque até uma coisa que chamou muita atenção desse estágio é que a gente podia ter uma grande rotatividade aqui dentro. Então eu comecei em Business Strategy, que era uma área que chamou muita atenção, mas depois eu fui para a Equity Research, então foi outra oportunidade muito boa. Primeiro eu entrei na que eu achei que eu tinha maior afinidade, daí eu fui vendo um pouco mais das outras e aí o Serginho, que está tocando o seguro garantia agora, começou a me apresentar um pouquinho mais a respeito do assunto, gostei ainda mais do que a área que eu já estava, que era a Previdência, e foi sensacional. Sobre as atividades da área, logo no primeiro dia já me passaram o que eu tinha que fazer, então foi uma área muito proativa, com muitos desafios, mas que eles sempre tiveram dispostos a me ajudar e entregar um trabalho de qualidade. Então eu iniciei aqui minha experiência junto com o Fidalgo na área de crédito e ali eu me desenvolvi bastante, principalmente relacionado à contabilidade. É um conhecimento que eu sempre quis adquirir e eu tive bastante atenção aqui dos analistas para me desenvolver. Uma semana eu já estava muito integrado com o pessoal, tipo, alinhado assim, então eles estavam me passando coisas, me delegando coisas e cada vez me sentindo que eu era capaz de ir além, de fazer coisas um pouco mais avançadas a cada dia, sabe? Me ajudou a me encontrar um pouco nesse caminho, como é um mercado com várias áreas muito diferentes, eu consegui entender um pouco melhor o que eu quero fazer. Você consegue se descobrir, é uma oportunidade que você não a encontra em nenhum outro lugar. Eu não conhecia muito sobre o mercado financeiro antes, então tiveram muitas coisas que eu aprendi, a questão de entrar na Bolsa de Valores, o processo de um IPO, e mesmo a parte de investimentos pessoal, que eu acho que talvez seja um dos maiores takeaways que eu vou tirar dessa experiência aqui, porque realmente aprendi muita coisa. O principal aprendizado para mim foi ter a oportunidade de ter contato com diversas áreas que, pelo fato do que eu estudo, eu acho que eu nunca ia ter a oportunidade de realmente ter contato. Eu fiquei muito surpreso desses primeiros dias com a estrutura, com a equipe, algo muito maior do que eu imaginava, isso foi muito positivo. Eu vi que as áreas são muito integradas, todos estão em lugares sabendo o que os outros estão fazendo, e isso daí me chamou muita atenção, e sempre buscando o digital, sempre buscando uma integração online e mantendo sempre o lado humano. Isso daí foi algo que, sem dúvida, achei super interessante. Esses dois meses que eu passei aqui na Genial, sem dúvidas foram fundamentais, eu tenho certeza, eu já tinha interesse no mercado financeiro, mas agora eu tenho total certeza do que eu quero para o meu futuro. Em grande parte, assim, como regra geral, eu senti que todos os gestores que eu passei, até os chefes, até a galera que já é sócio em si, foi super solista comigo, eu pude perguntar 200 coisas, até brinquei no Corporate Desk, enchi o saco do Bernardo e do Delano, de tanta pergunta que eu fazia, e eu sinto que eles eram super abertos a isso em si. Até às vezes de dar dois passos para trás e falar, cara, esse cara não entendeu nada do que eu tinha falado, eu vou explicar de novo e tudo bem. Então, eu sinto que ter essa liberdade é algo muito bom, até para as próximas pessoas que venham a estagiar aqui.